A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regime interno dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência se informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Ricardo Augusto Simões Campos, diretor de operações Norte da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1055-2019. A presidência se acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relator. Projeto 1014, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Bartô, 1015-2019, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Bartô, e 40-2019, no primeiro turno, do qual se designou como relator o deputado Elismar Prada. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciações do plenário. Sobre a mesa, requerimento deste deputado que vos fala, então, passando a presidência para o Cleitinho, o deputado Cleitinho. Boa tarde, senhor presidente. Agora eu, requerimento. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado que subscreve, requer a vossa excelência seja apreciado, em primeiro lugar, na ordem do dia, seguintes proposições, 1015-2019. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência para você, Bartô. Valeu. Projeto de Lei nº 1.015-2019, em primeiro turno de autoria do Governo de Minas Gerais, com o relator de minha pessoa, assim vou ler o relatório. Projeto de Lei nº 1.015 do Governador do Estado, em caminho por meio de mensagem de 37 de 2019, autoriza o Poder Executivo a realizar compensação de dívidas vencidas com crédito tributário, na hipótese, em termos que especifica. O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por decisão da Previdência, o despacho anterior foi reformulado, a proposição foi distribuída também à Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, em razão da natureza da matéria. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu, pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade de proposição, com a emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opiniou pela aprovação do projeto. Cabe a essa comissão emitir parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 4º do Regimento Interno. André, é para ler o relatório todo? Tá. O projeto em tela tem, por finalidade, autorizar o Estado a realizar a compensação com crédito tributário relativo a imposto sobre a aparação relativa à circulação de mercadorias e prestação de serviços, transporte intermunicipal e índice estadual de comunicação, o ICMS, de responsabilidade do próprio fornecedor da dívida de órgãos administrados públicos diretos das funções da autarquia do Estado, vencido até 30 de junho de 2019, decorrente da aquisição de energia elétrica, serviços de telecomunicação, bem como combustível, líquido ou gasoso derivado ou não do petróleo. Estão excluídos da compensação da dívida de administração pública, cujo valor seja objeto de precatório ou de sentença judicial transitada e julgada, e o crédito tributário de responsabilidade do fornecedor relativo à adicional destinada ao fundo de erradicação da miséria. O projeto de lei prevê, em seu artigo inciso, parágrafo 4º do artigo 2º, que a compensação pretendida não prejudicará o repasse dos montantes correspondentes à parcela da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, bem como a parcela do Estado destina ao Fundeb, nos termos do artigo 158, 4º e 212 da Constituição Federal. Além disso, a proposta prevê que a compensação de que se trata a lei dependerá de requerimento do fornecedor. Na hipótese de utilização da compensação do ICMS, vicendo, o pagamento da dívida a ser compensado será parcelado entre 12 e 40 vezes, iniciando-se a compensação a partir do primeiro mês subsequente ao deferimento do requerimento e, além disso, não poderá alcançar o imposto devido após 31 de dezembro de 2022. Com o objetivo de dar transparência ao processo, o projeto prevê divulgação semestral pelo Poder Executivo no Portal da Transparência do Estado, de relatório referente a dívidas e aos créditos tributários compensados. O Poder Executivo, em até 90 dias da publicação da lei, encaminhará a esta Casa e ao Tribunal de Contas do Estado, bem como fará publicar, no Diário Oficial do Estado e no Portal de Transparência do Estado, a relação consolidada das dívidas líquidas e certas com fornecedores dos bens e serviços previstos no inciso do artigo 1º, bem como divulgará de forma clara e destacada, nos mesmos locais, a relação consolidada e detalhada dos débitos dessa empresa inscritos em dívida ativa. O relatório de gestão fiscal que se trata, o artigo 54, 55 da Lei Complementar Federal, nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, conterá a conta ativo da dívida compensada pelos créditos tributários vicendos com respectivas origens. A Comissão de Constituição e Justiça, ao concluir pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, considerou que o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Observou que a proposição, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, veicula a autorização legislativa, defina o crédito, os créditos e débitos objetivos da compensação, estabelece as condições para a citada compensação, as quais o credor do Estado pode ou não aderir, regula o procedimento da compensação, bem como as condicionantes para o desão. Mencionada a Comissão, apresentou a emenda nº 1, objetivando, acertadamente, suprir dispositivos alheios ao objetivo do projeto. A Comissão de Administração Pública ressaltou que, diante da situação financeira difícil em que se encontre o Estado de Minas Gerais, seria desejável que se criem condições para que o Estado quite suas dívidas com seus fornecedores. Ponderou que, para os fornecedores, seria desejável a certeza do recebimento da dívida, ainda que o valor receber sofra decréscimo. Concordamos integralmente com a manifestação exarada pelas comissões pretéritas. A proposta vem a um encontro de nossa preocupação de tutelar os interesses dos contribuintes que, na qualidade de fornecedores do Estado, poderiam ficar anos a fio sem receber pelos serviços que prestaram ou produtos que venderam. Adicionalmente, o projeto mitiga o risco de interrupção de serviços públicos essenciais e reduz a incidência de encargos financeiros por atrasos nos pagamentos dos fornecedores. Conclusão. Em fase do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.015-2019, com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Para a discussão. É interessante aqui que esse projeto visa exatamente a deixar mais fácil o fornecedor receber aquilo que lhe pertence. O Estado se utilizou de serviços e produtos que o fornecedor prestou e o fornecedor deve crédito de CMS ao Estado. Então, é apenas compensando um pelo outro. Achei bem inteligente. Parabéns para o propositor. Sendo assim, encerrada a discussão, passo para a votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei sobre a Mesa, nº 1.014, Mesa, nº 1.014, do... Sr. Presidente, 2019... Só ler o parecer primeiro. É a vista que você está querendo? Tem que ler primeiro. Só na fase de discussão. Não chega nem a ter na fase de discussão, no caso. Projeto de Lei, nº 1.014, de 2019, do Governador do Estado, encaminhado por MEI de Mensagem, nº 36, de 2019, altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Publicado no Diário Legislativo, de 21 de dezembro de 2019, a matéria foi distribuída a Comissões de Constituição e Justiça de Administração Pública de Defesa do Consumidor e do Contribuinte em Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu em exame preliminar por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto. Vem agora o projeto dessa comissão para receber o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com 102, inciso 4, alínea A, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise, conforme consta e mensagem do governador, tem por finalidade alinhar as tributações do setor de comunicação com quem tem sido praticado em outros estados, prorroga o prazo da vigência da incidência do adicional de 2% na alíquota de ICMS, destinada ao Fundo Combate à Pobreza, em que se refere o artigo 82 da ADCT, da Constituição da República Federativa do Brasil. Alterar procedimentos administrativos tributários e processo de escolha dos conselheiros, do Conselho de Contribuinte do Estado de Minas Gerais. Para tanto, o projeto posterga o fim da vigência da alíquota, ou seja, o projeto posterga o fim da vigência da alíquota majorada do ICMS e propõe alterações na lei tributária em relações aos aspectos procedimentais. A Comissão de Constituição e Justiça, quando a sua análise não vislumbrou vícios de ordem jurídica que inviabilizassem a tramitação da proposta, destacou que foi observado o prazo previsto do parágrafo 1º do artigo 152 da Constituição Federal, uma vez que o projeto implica indiretamente em majoração de tributo, bem como ressaltou que a modificação relativa ao procedimento administrativo tributário decorre de alterações já realizadas na legislação tributária, bem como harmonizam a lei mineira com disposições do Código Tributário Nacional, CTN. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, entendeu que a situação financeira difícil em que se encontra o Estado, recomenda que suas fontes de arrecadação sejam preservadas, de modo a diminuir os impactos negativos na execução de suas políticas públicas. A referida comissão ainda destacou que o conjunto de medidas vinculadas no projeto vai ao encontro dos princípios que norteiam a atividade administrativa, notadamente os da legalidade e da eficiência. Quanto aos aspectos de mérito que compete a esta comissão analisar, entendemos que as medidas propostas pelo projeto, especificamente no que se refere à prorrogação da alíquota majorada do ICMS, frustram a expectativa dos setores e por um prazo longo, isto é, por seis anos. Trata-se de medida que prejudica as empresas no momento ainda delicado da economia mineira. Com os recursos arrecadados por meio de impostos, tais como ICMS, o Estado consegue financiar-se e promover bens públicos à população. Um Estado pequeno e eficiente é menos custoso para o contribuinte, para o cidadão. Quanto maior e mais ineficiente o Estado, maior a necessidade de arrecadação e, consequentemente, mais premente é a necessidade de aumento da carga tributária. Segundo a melhor doutrina, o aumento da carga tributária torna o recebimento dos bens públicos mais onerosos para os trabalhadores. Isto é, eles são obrigados a trabalhar mais horas para pagar seus impostos. Igualmente, o crescimento desordenado do Estado também onera os empresários, fazendo com que estes invistam menos. Dessa forma, o aumento da carga tributária acima de um determinado patamar afeta negativamente o padrão de vida de longo prazo de uma sociedade. Além disso, estudos demonstram que a perda de eficiência econômica é associada a uma alta carga tributária. Neste caso, aumentar o ICMS, conforme pretendido pela proposição, implica em redução do bem-estar da sociedade. Ou seja, uma quantidade de trocas que eram realizadas na economia deixará de ser feita. E quanto maior esse efeito de redução de trocas, maior será o impacto negativo do imposto sobre o crescimento econômico, notadamente de longo prazo. Nessa linha de raciocínio, estudos sugerem que há uma alta sensibilidade do produto interno bruto à carga tributária. Ou seja, no longo prazo, o aumento da carga tributária tem impactos negativos e de magnitudes expressivas sobre o crescimento econômico. Assim, considerando que a prorrogação do aumento da alíquota do ICMS quanto à prestação do serviço de comunicação, bem como no que se refere a operações com determinadas mercadorias, pode-se colocar como um obstáculo ao crescimento da economia mineira, com a probabilidade de gerar consequências graves em relação aos contribuintes mineiros, manifestamos-nos contrariamente à proposição. A preocupação com a elevação da carga tributária prevista no projeto, a partir do próximo ano, foi objeto de manifestação da Federação do Comércio de Bens e Serviços de Turismo no Estado de Minas Gerais, FICOMERCIO, que asseverou que as altas alíquotas do ICMS na área como energia e combustíveis influenciam principalmente o setor de comércio e serviços. Por isso, o aumento da carga tributária estadual em momento de expectativa por alíquotas mais baixas pode prejudicar toda a cadeia produtiva mineira. Isso disponível no site da Federação do Comércio no acesso de 12 de novembro de 2019. Ainda, de acordo com a entidade, foi realizado um levantamento técnico que mostrou que a expansão das alíquotas afeta negativamente a competitividade das empresas mineiras em diversos setores, e que as coloca em desvantagem em relação àquelas situadas em outras unidades federativas. Observa que, por meio do e-comércio, por exemplo, o consumidor mineiro pode adquirir produtos e serviços mais baratos de outros estados. Assim, ao invés da arrecadação aumentar, ela diminui, o que agrava ainda mais a crise financeira do Estado de Minas Gerais. Ao se discutir o aumento de imposto sob a ótica da arrecadação, o aumento para a prorrogação da alíquota do ICMS torna-se frágil, ao se pensar como aquele aumento irá impactar na produtividade e, assim, fazer com que a receita não suba tanto. Por outro lado, considera-se que a queda do imposto gera estímulos para a produção. A receita irá subir por conta de um maior volume de bens produzidos. Mas, ao se analisar todos os dados disponíveis para a Secretaria de Estado da Fazenda, esta fragilidade fica ainda mais evidente, especialmente ao se falar de aumentos de 1% ou 2% aqui e acolá. Estamos focados nos ganhos e perdas marginais, deixando de lado como que essa perda poderia ser por inteiro, como se dá na situação em que uma indústria resolve empacotar suas coisas e sair. Veja, por exemplo, o caso da arrecadação do ICMS incide em operações com cigarros no Estado de Minas Gerais, a qual vinha crescendo em uma média de 8% durante os anos de 2010 e 2015, que são os anos que estão lá disponíveis no site da Secretaria Estadual da Fazenda, de 2010 a 2018. E somente no ano de 2015 para 2016, a redução foi de 30%, caindo de 487 milhões para 388 milhões. No ano passado, a arrecadação foi apenas de 82 milhões, nem um quinto da receita em seu auge. O mesmo não foi observado no caso de bebidas, cuja arrecadação se manteve em um crescimento estável, na casa de 8%, tanto antes como depois do aumento de 2% de ICMS, isso já levantando também o boom que deu no primeiro ano. Mas, no caso dos serviços de comunicação, vimos um comportamento que, mais uma vez, deixa claro como o aumento de imposto pode ser prejudicial à própria arrecadação. Antes, entre o período de 2010 e 2015, antes do aumento da alíquota, o crescimento médio anual da arrecadação era de 3% ao ano. E, mesmo com o boom inicial, daquele aumento da alíquota que se refere, no ano de 2016, o crescimento de 2016 e 2018, o crescimento caiu para apenas 1% ao ano. E, hoje, estamos arrecadando menos do que foi arrecadado em 2013. Está entendendo, Lismar? Está entendendo a seriedade? Como é que o aumento de imposto impacta na arrecadação? Quanto mais aumenta, menos a arrecadação. Na verdade, é uma curva de lá. Começa subindo, depois ele cai. Então, para se fazer um contraposto, confirma-se os dados da indústria do etanol, que, mesmo desconsiderando outras inventuais variáveis, demonstra que, quando se desenvolveu um trabalho pró da queda do imposto, gerou um incremento da arrecadação. E aqui tem uma fonte, que é do dado da CIAMIG, Associação da Indústria Sucraladeira, que mostra que, no ano de 2011, a alíquota do semestre era de 22%, a arrecadação era de 22 milhões. Em 2014, a alíquota caiu para 19%, a arrecadação subiu para 26 milhões. Em 2019, a alíquota caiu para 16%, e a arrecadação subiu para 133 milhões. É claro que tem várias variáveis que impactam aqui, mas, quando a indústria começa a perceber que há um caminho pró, queda de imposto, isso estimula bastante o aumento da arrecadação. Em suma, o citado aumento da carga tributária onera a cadeia dos produtos e dos serviços a que se refere, com impactos negativos para o consumidor final e para a economia do Estado. Ao contrário do que se possa presumir, analisando não tão somente o incremento da alíquota apartada da evolução da arrecadação e do comportamento dos agentes econômicos, salienta-se ainda o Fundo de Combate à Pobreza foi criado para custear, e aí entra no Fundo de Combate à Pobreza, que ele foi criado para custear programas e ações sociais de erradicação da pobreza, como, por exemplo, combate à desigualdade, reforço à renda das famílias, alimentação adequada, habitação, samentamento básico, acesso à água e etc. Porém, verificamos que 100% dos recursos foram aplicados em rúbricas que o Estado já é obrigado a realizar, podendo-se concluir, então, que o fundo apenas compõe caixa única do Estado. E um exemplo gritante disso é que mais de 70% do dinheiro desse fundo é utilizado apenas para remuneração de pessoal, leia-se aqui basicamente os funcionários da Emater, que está aí na base de 80% e tal, etc., e transporte, está na lua de 2019. Tendo em vista todo o exposto, entendemos que as medidas contidas no projeto não merecem ser acolhidas. Em relação à proposta que visa alterar o procedimento administrativo tributário e processo de escolha dos conselheiros do Conselho do Contribuíndo do Estado de Minas Gerais, consideramos que seria melhor formulada se transmitassem autonomamente. Por isso, acreditamos que o chefe do Poder Executivo deveria enviar a esta casa um novo projeto contemplando apenas tais alterações. Conclusão, pelo exposto, opinando pela rejeição do aumento de imposto desse projeto, lei 1014-2019. Em discussão... Para discutir, presidente. Para discutir... Para discutir, presidente. Feliz Marfrado. Presidente Bartô, primeiro quero dizer à V. Exª que sou totalmente favorável acompanhar o seu parecer pela rejeição. Eu entendo que a população de Minas Gerais não aguenta pagar tanto imposto. Precisamos realmente de uma política tributária clara e de que seria importante continuar vigorando essa pequena redução aqui, em uma série de produtos. E que eu entendo, na prática, que, com o fim do vigor aqui da Lei nº 6.763, entendemos como verdadeiramente um aumento da nossa carga tributária. Por isso que eu acompanho o seu parecer, deixo claro que sou contra também essa matéria, mas eu peço vista para que a gente possa ganhar mais tempo para retomar essa comissão, para que a gente possa aprofundar esse debate, para que a gente possa explicar melhor para a sociedade o que vem ocorrendo. E essa questão chama atenção para outras que a gente deve discutir, deputado Cleitinho. Em Minas Gerais, por exemplo, hoje o nosso líder, André Quintão, falou no plenário muito claramente. Nós temos mais de 4 mil regimes especiais de tributação. O Estado deixa de arrecadar mais de 10 bilhões, numa crise como essa, mais de 10 bilhões. E a população, a sociedade, o povo trabalhador não pode pagar a conta dessa crise. Existe muita injustiça tributária, a gente quer saber quais os critérios para fazer esse tipo de concessão. A gente sabe que grandes, o grande setor do capital tem uma série de benefícios e a gente quer entender o que realmente é justo e o que não é. Dou um exemplo aqui de uma discussão que a gente faz há muito tempo. a gente sabe que tem locadoras de veículos, deputado Cleitinho, que tem 50% de desconto do IPVA. Eu, particularmente, acho que não é justo. A população é muito sacrificada em pagar uma carga tributária altíssima, cruel, na verdade, cruel. imposto que incide sobre a energia elétrica é mais de 30%, enfim, serviços essenciais, enquanto tem setores que são muito privilegiados. A gente queria entender. E o governador devia, para dar conta de enfrentar essa crise e melhorar suas finanças, fazer um trabalho no sentido de conseguir receber dos grandes sonegadores do Estado e não sugar o sangue do povo de Minas Gerais. Por isso, eu acho que não só essa matéria, mas, como outras, a gente precisa de discutir toda a questão que envolve a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Por isso, eu peço vista para que a gente possa trazer novamente esse tema para a reunião da comissão na próxima semana, para que outros deputados estejam presentes, para que a população tenha mais tempo de saber o que vem ocorrendo aqui nessa casa e para que a gente chame a atenção que o povo não aguenta mais pagar tanto imposto e que eu tenho um compromisso registrado em cartório, o deputado Bertão Prado também, de não votar nenhum aumento de tarifa, nenhum aumento de imposto, criação de taxa, enfim, que eu acho injusto, é cruel, deixo claro que eu acompanho, concordo aqui com os termos colocados pelo presidente Bartô, sou contra também essa matéria, mas peço vista para que a gente possa continuar discutindo aqui nessa comissão, ganhar tempo e para tentar derrubar depois lá na frente, porque ela vai continuar tramitando em outras comissões, e eu acho que a gente, a vista é importante nesse sentido. Obrigado, presidente. É regimental, concedo à vista. Pode falar, Clitinho. Presidente, também, quero dar apoio, porque na campanha do Zema, do governo novo, está indo contra o que ele propôs, que é redução de imposto, e por mais que vai falar que não está aumentando imposto, mas a líquida é bem clara, o ano que vem que poderia cair 2% nesses impostos, com esse projeto, e vai continuar mantendo. Então, aqui os 2% que a gente poderia perder para poder diminuir os impostos, vai continuar do mesmo jeito. Então, a gente não pode mais aumentar imposto aqui em Minas Gerais, não, pelo contrário, a gente tem que fazer proposta que é para redução de impostos, a gente está falando aqui de regime de recuperação fiscal, a gente está falando aqui de vender estatais, e é sempre a população que tem que pagar o pato, não é a população que tem que pagar o pato, quem tem que pagar o pato aqui é os três poderes, é o legislativo aqui, o judiciário, o executivo, e eu espero que daqui que a gente tome vergonha na cara e faça alguma coisa, a população não vai pagar o pato mais, não. Então, é de suma importância que a gente não deixe esse projeto ser aprovado. Contem comigo. Obrigado, deputado Keitinho, obrigado, deputado Elismar Prado. Pela deferência ao relatório, realmente muito me preocupa ver um sinal desse vindo do governo que seria tido como defensor da queda dos impostos. Porque quando você tem uma sociedade toda já sobrecarregada pelo imposto que é pago, e de repente você vê um partido do qual eu faço parte e que defende veementemente a queda dos impostos, a diminuição do Estado, dá um sinal de que vamos aumentar imposto, isso pega muito pesado para o empresário. Então, deixar bem claro que, acredito muito que o governo tem feito várias questões acertadas, mas no tocante de aumentar imposto é um erro muito drástico. E aqui eu fico feliz de ver que a Assembleia está dando um recado para todos aqueles que querem investir, gerar empregos e gerar mais economia para o nosso Estado, que nós somos, sim, um Estado que entendemos a necessidade de se abaixar e reduzir impostos nesse momento para atrair realmente que eles venham aqui investir com a gente. muito obrigado a vocês. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de discussão e votação de propósito da comissão. Sobre a mesa e requerimento deste deputado que vos falo, então passo à presidência para o Cleitinho. Excelente senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte, o deputado que subscreve requer de vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei número 1.014 barra 2019 que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais da Outras Providências. Em votação requerimento deputados deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Só trazer aqui muitas das vezes a gente vê algumas audiências aqui que o pessoal vem aqui para levantar a bandeira. Essa audiência que eu estou querendo fazer é realmente levantar uma conversa sincera trazer pessoas que defendem este aumento de imposto trazer pessoas que são contra este aumento de imposto e pessoas que estão sendo diretamente impactadas para poder falar da realidade delas. Então, a ideia é trazer várias entidades que participam mesmo na produção na comercialização de vários produtos trazer o pessoal liberal pessoal ligado a tributação que entende melhor que pode falar com mais qualidade e espero também que o governo possa enviar pessoas que tenham bastante conhecimento para poder defender esse lado dele bem como o pessoal da receita estadual. em votação aprovado. Levou a presidência para você, Bartô. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, também quero agradecer a presença do meu pai, muitos me conhecem como Bartô, por causa de Bernardo Bartolomeu, mas eu também sou Moreira, meu pai, Agostinho Moreira, muito obrigado pela sua presença, que muito me honra estar aqui, e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. do meu pai. Obrigado.